Isso é UNI SHIT KANGO MANY WHAT IT DO MO NIGA GIVAS WHAT IT DO Vou fazer um mambo básico aqui nessa merda Calma, calma, listen Calma Alguém avisa esses niggas que acordaram demônio Beats me dão valor como se fosse oxigênio Só tenho dois desejos, alguém me traga um gênio Mete os reirais a beberem do próprio veneno Calma, calma, deixa por a alma nisso Sob comparação entre nós foi o imprevisto Comigo beats ajoelham, meu nome é bendito Eu sou melhor a fazer isso, sem macas repito Isso é rap para todos, não é o vosso repito Mal cheguei, já tô a deixar niggas aflitos Nem vendem taxas na nublaca que eu não admito E se insistir te vestimos com gestos adesivos Pois falta muito flow, deixei-me fazer donativos Vocês pra mim não são rappers, são apenas seres vivos Eu bem que avisei, mas não me deram ouvidos Agora o vosso aplauso e respeito tá comigo Tentamos fazer friends, mas fazem figura de parvos Querem que eu seja simpático, mas presta merda Não tô a ser pago Essa vossa chama é pouca, com o sopro apago O sabor da vitória acredita, não é amargo Isso é real shit, o vosso som é Vanessa Camargo Focado no rascal, pra ver se meto a porra do meu ex Nunca amaro, minha boca é uma arma sem querer disparo Olho a minha volta, só vejam niggas raros Estes niggas minha volta não passam de rato Mama disse pra nunca se contentar com o resto Eu tô em primeiro e o resto em segundo ou sexto Bale nessas vias sem precisar de um sexto É real, tô a ser honesto quando digo Que eu me danei num real nigga desde o verso Isso é real shit Zona Soul, madafucka